A CIDADE BEQUENINA 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 Vi esta cidade pequenina, começar muito pequena, como Vila que era, não é? E vi a crescer, com grande orgulho de como de Torrejana me sinto, embora seja Norteinha, nascença. Nasci aqui no barco de Santo António, vi a cidade toda passar por muitas fases, vi uma evolução muito grande na cidade, em termos de população, em termos de empresas a abrir, em termos de acessos, vi um monte de coisas a acontecer, em termos culturais também, muitas festas foram feitas ao longo dos anos, sempre a melhorar a cidade. A CIDADE BEQUENINA Comecei aqui neste mercado, neste grande espaço, que hoje é de verdura. Isto é uma transformação das mais bonitas que a cidade pode ter. Já vi o que é transformar pó em verdura. Vi o bolo de cabeça crescer de nome dentro desta terra. As pessoas lembrarem-se que era com ele que se faziam as grandes festas e romarias. Vi nascer a feira do fruto seco com muito orgulho. Fizemos a feira do arroz doce também. Vi começar as festas da cidade, onde nós trazíamos para a rua um trator, onde punhamos dois fornos em cima e mostramos a este povo como se cozinha pão, como se fazia bolos, enfim, como se faziam as tradições de Torres Novas. Temos esses sítios bolíssimos, desde a Ribeira, a Lapas, Vindas Entre Águas, depois aqui a própria cidade, Moinho da Cova, que é uma das coisas bolíssimas. É um pequeno tamanho, mas bonito. Tem uma boa vida noturna, temos espaços comerciais, temos tudo o que precisamos. O acesso a Lisboa, acesso ao Porto, acesso às autostradas, estamos centrados aqui no país. Acho que estamos perto de tudo. Temos o Castelo de Bode, temos o mar também a 70 km a Nazaré. Temos tudo aqui à mão. Acho que estamos bem situados e acho que isso é uma mais-valia para a cidade. Vias de Sotarcas com muito amor à sua terra, vá-la para a frente e terem muito orgulho nela. Espero que continuem com muita coragem e que esta cidade seja sempre cada vez melhor, a cidade do Rio Almonda. Dinamizaram bem a cidade. Penso que a construção do shopping também veio ajudar um bocado. Os acessos a este viaduto tornou o acesso cada cima mais fácil. Fez-se muitas casas, muitos prédios, os shoppings, os shoppings não são centros comerciais. As escolas também melhoraram bastante. Há uns anos só vi a Maria Lamas, depois fizeram aqui a Artur Gonçalves. A Artur Gonçalves é uma excelente cidade. Há do Rio e o que quiserem, para se viver, para se conviver. É uma boníssima cidade para mim. É uma cidade bonita. É uma terra onde se pode viver. É a minha terra. Gosto dela. Uma das mais belas cidades deste país. Para mim é que há de ser. Vou ser sempre torrejana por adoção e até morrer vou ser sempre torrejana. Eu aconselho todas as pessoas a vir visitar a cidade, porque acho que vale a pena. A2013. Amor 1.